E como a gente pode entender o ressentimento no Brasil de hoje? É sempre apontado para explicar o bolsonarismo. Quais são as engrenagens do ressentimento? Como entendê-lo no Brasil de hoje? Olha, tem um fato surpreendente sobre o ressentimento que a gente precisa explicar. Que é o fato de que Bolsonaro traiu, mandou embora Moro, Santos Cruz, desfez os seus aliados, traiu os seus eleitores, não fez a, como se dizia, lavatização do Brasil, desativou os processos de luta anticorrupção e o ressentimento dos bolsonaristas com Bolsonaro, muito baixo. Então, acho que você tem um ressentimento que ele está um pouco mal distribuído. Porque o ressentimento é uma figura do amor. Eu compreendo perfeitamente o ressentimento com o Lula. Dilma. Te amei, você ia me levar para o paraíso e você me levou para uma faculdade, para a UNA e que não tem aula recente e depois não me dá trabalho. Porra, estou ressentido com você. O meu amor agora vai virar ódio. Eu vou dizer você e todos que parecem com você são enganadores. E mais, são enganadores dizendo que vocês são éticos, morais, etc. Então, eu tenho um ressentimento com você. O que é o ressentimento? Ele é, em alguma medida, um empoderamento exagerado do outro. Ele é uma forma de a gente se demitir, de enfrentar as nossas questões. Porque vai dizer, ah, mas eu não consigo, porque o outro me ferrou. Porque o outro é muito poderoso. Perceba que aí tem as teorias conspiracionistas. Ele é poderoso internacionalmente. A mim me resta o quê? melancolizar-me em relação à política. Dizer que isso não vai mudar nunca. Não fazer nada é não deixar que ninguém faça. Esse ressentimento é imobilizante. Ele é, vamos dizer, redutor. Até que você traduz o seu ressentimento no seu vizinho, na pessoa da sua família, no cara que está fazendo aniversário, e ele não é como você. Então, você vai lá e, num ato, que faz o quê? Impotência, 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 potência máxima! Ativar! Sempre dá ruim isso. Isso é um mecanismo, você se dá fantasia, que tem que ver com o pior. E a gente viveu políticas especializadas em puxar o pior dentro de cada um de nós. Quanto pior, melhor. Então, acho que o nosso momento agora tem tratado um tanto do ressentimento por dois métodos que me parecem eficazes. O primeiro é dizer assim, olha, tem você, tem eu, tem o que você acha, a gente briga, mas o saneamento básico está aí. O desemprego está aí, para você, para mim, ou seja, tem um terceiro que não sou eu e nem você que está... Ah, já... Ah, então quem que é? Então vamos pensar para agir sobre isso. Transformar a mim, transformar o outro, transformar o mundo. que é o que o coach não está sempre pensando. Você transforma, transforma você, transforma e vai naquela direção, na mais força de vontade.